Opa, e aí galera, beleza? Cara, como vocês viram aí no título, né, é mais um vídeo de críticas à esquerda, tá? Dessa vez eu vou fazer um mais abrangente, né? Por que que acontece? Vamos lá. O que me motivou a fazer esse vídeo foi o vídeo do Omaro, primeiro, né, sobre a heterofóbica, né, uma coisa assim. E depois o vídeo do Merlin, né, falando, que eu vou deixar aqui na descrição os dois, que é sobre a heterofobia existe sim, né, onde ele também faz uma crítica à esquerda. E eu acho importante, eu também me denomino de esquerda, estar fazendo essas críticas, né, porque, cara, se a gente deixar, né, esses movimentos bizarros tomarem conta, aí vai acontecer igual tá acontecendo com o feminismo, né, que vai perder o propósito. E é isso aí. E também um link, também, né, que o Sr. X, Sr., agora, né, X, deixou pra mim também, que é um cara negro que faz críticas também aos movimentos negros. E existem muitas críticas aos movimentos negros, né, primeiro eu vou fazer a crítica ao movimento LGBT, né, que o Omaro colocou. Tem pessoal falando aí que era zoeira, né, esse vídeo, o post lá no Facebook era uma página de zoeira e era zoeira o... A festa lá era uma zoeira, né, mas já fica aí registrado que se caso isso um dia aconteça, vocês LGBTs estão legitimando o preconceito contra vocês, porque vocês estão sendo preconceituados contra os héteros, entendeu? E preconceito não se combate com preconceito. Do mesmo jeito que a gente da esquerda fala que violência não combate violência, preconceito não combate preconceito, entendeu? Você tem que dar o exemplo. Você que é o oprimido tem que dar o exemplo, beleza? É aquele lance de dar outra face. Desculpa, cara, é que eu sou cristão e eu tento trazer o meu cristianismo pra tudo que eu faço, inclusive pra esquerda, beleza? Vamos lá. Vídeo de pessoas negras, que eu vou ter que criticar aqui, por exemplo, apropriação cultural. Tem gente... Nossa, velho, entendeu? Eu vejo o quê? Primeiro, apropriação cultural é uma bobagem, tá? Eu creio que a troca de cultura é essencial, assim como a miscigenação também é essencial, né? Você trazer outros povos pra perto de você, você compartilhar as coisas. Isso é essencial para uma sociedade. A gente não vive mais numa tribozinha, a gente vive num mundo globalizado, onde influências chinesas vêm pra cá, até aqui o Brasil, que fica do outro lado do mundo, praticamente, japonês, nós temos muitas culturas, os otakus, por exemplo. Já pensou se um japonês chega e fala, ah, não, você não pode se vestir de otaku porque isso é apropriação cultural? Ah, velho, vai cantar coquinho, tá ligado? Pô, entendeu? Aí também tem o negro palmiteiro, né? Cara, para de se trometer na vida dos outros, entendeu? Deixa, se o cara quer ficar com a mulher branca, se o cara quer ficar com a mulher negra, se o cara quer ficar com o que ele quiser, se a mulher quer ficar com o que ela quiser, deixa ela em paz. Vocês estão parecendo, é o Zé Povinho, cara, entendeu? É negro Zé Povinho. Fica se trometer na vida dos outros, cara, tá ligado? Aí eu vou lá e critico o Odinilson por ele fazer vídeos falando de casamento irracial, aí eu vou olhar pro movimento negro os caras fazendo a mesma coisa, velho, tá ligado? É insano isso. Então, para de se trometer na vida dos outros, tá? E vocês também, aí vai alguma crítica pros Zé Povinho também, se o cara quer dar a bunda, se a menina quer ficar lambendo as coisas da outra, o problema é dela, tá? O que elas fazem com as paredes, o que elas fazem na casa delas, é problema delas, beleza? Bem claro isso. Para de se trometer na vida dos outros. Tá? Vamos lá. Aí tem também aquele lance, uma crítica também que eu tenho que fazer, que eu repudio totalmente, é esse lance do... Os brancos devem a alma para os negros, entendeu? Os brancos não devem nada pros negros, beleza? Isso é idiotice. Tá? Então tira isso da mente. Beleza? Agora eu vou fazer uma contracrítica, tá? É uma crítica às pessoas que criticam. Beleza? Por exemplo, eu já disse que eu sou contra as cotas raciais, tá? Não sou contra, é que eu prefiro as cotas sociais. Cotas sociais para educação, tá? Aí cotas raciais, por exemplo, para... Agora vem o pessoal que vai me criticar aqui também, né? Mas existe o todo... Por exemplo, em funções de poder, né? Ou de autoridade. Eu sou favorável, sim, a cotas raciais nesse quesito, tá? Porque nós temos um grande déficit, né? Déficit de representatividade negra e até LGBT. Será que eu não sei se tem muito LGBT nessas funções, mas vamos lá. Por exemplo, eu nunca tive nenhuma professora negra. Nunca, tá? Eu tive uma professora negra na faculdade de educação física e ela era professora... Assim, na faculdade que eu estudava tinha dois professores. O professor que é o professor mesmo, né? Que é contratado. E uma outra professora que está fazendo, tipo, uma pós-graduação ou um doutorado, alguma coisa, que ela ajuda o professor, né? E essa professora era negra. Foi a única que eu tive, entendeu? Desde o meu primeiro ano até ensino fundamental e até chegar na faculdade. Beleza? Então, por exemplo, policiais, né? Não policiais guardas, né? Policiais mesmo, tipo, delegados, sargentos. Apesar que na polícia você faz provas para isso, né? Mas, por exemplo, secretário da educação... Secretário de... Caramba! Segurança pública, caramba! Isso aí. Entendeu? Então falta uma representatividade. Então deveria ter cotas nos lugares mais altos, né? Para negros também. Por causa da representatividade. Não porque alguém deve alguma coisa. Não, desculpa. Não que os brancos devam alguma coisa. Mas aí eu vou entrar na minha outra contra-crítica. É que assim, do mesmo jeito que eu acredito que os brancos não devem nada para os negros, eu acredito que o Estado deve sim para os negros, tá? Porque o que acontece? A gente teve escravidão até há pouco tempo atrás, cara. Entendeu? Muita gente acha que 100 anos é muito tempo, mas não é. A minha bisavó era escrava. Você tá entendendo? Então não faz sentido eu falar que isso faz muito tempo. A minha filha hoje... Por exemplo, a minha avó... Eu não conhecia a minha bisavó, tá? Mas a minha filha conhece a bisavó dela. Então não faz tanto tempo assim, não. Beleza. Como é que eu ia dizer? Existiram várias políticas estatais contra os negros. Isso existiu. Então, como contrapartida, eu acredito que deve existir, sim, políticas afirmativas. Não só para negros, para LGBTs também, para mulheres. Sabe? A gente tem uma falta de representatividade, de minorias, né? Eu não vou falar mais minorias, não. Eu vou falar oprimidos agora, tá? Da classe oprimida. Nos cargos mais altos, né? Cargos de importância. Públicos. E incentivos a empresas que fazem isso também. Eu acredito que isso seria bem legal, tá? Vamos lá, então. Eu falei sobre o negro palme inteiro, né? Falei para a pessoa deixar de fazer isso. Eu acho que vou fazer um vídeo especialmente para isso, tá? O negro palme inteiro e sobre as mulheres negras serem sozinhas, né? Tipo, sobre isso. Porque é um assunto muito extenso. Isso aqui é só de crítica, tá? E uma crítica também ao vídeo, ao link que o Senior X mandou, né? Que é um outro negro fazendo críticas, tá? Esse negro, tipo... Apesar que eu concordar com muita coisa que ele falou, eu vi que ele meio que estava chupando os brancos, entendeu? Tipo, ele dava uma chupadinha ali nos brancos, porque era meio constrangedor isso, né? Aí eu até lembrei daquela... Da música do Racionais, né? Fala assim, haha, para ver branquinho aplaudir. É, parecia isso. Tá? E no vídeo que ele postou, tinha uma animaçãozinha no final, que chamava Momento Crioulo, né? Onde mostra dois caras negros se trombando, aí ele fala que... Ah, esse é o Momento Crioulo, onde a razão vai lá para a casa do caralho, e os caras começam a se atirar, né? Eles dão um tiro no outro e se matam, sei lá. Aí depois mostra um negro trombando com um branco, né? Aí é onde o negro começa a xingar o branco, aí o branco olha para a cara do negro e fala assim, Ah, eu não preciso debater com você, você é negro, entendeu? Tipo, isso é uma forma de racismo também, não que seja justificável. E outra aqui, isso imputa também a irracionalidade apenas para os negros, né? Por exemplo, vai parecer muito bizarro, é uma evidência anedótica, mas ontem eu fui fazer uma prova para um concurso público aqui na minha cidade e no lugar onde ia fazer, como tinha muita gente, ia a um centro comercial também, tinha um cara branco também, né? Com um monte de sacola na mão e ele foi atravessar a rua e um outro cara de bicicleta, também branco, trombou com ele, né? Meio que deu uma trombada. E os dois começaram a debater, entendeu? Um xingando o outro, só que aí como o cara de bicicleta saiu, continuou andando, mas um ficou xingando o outro, entendeu? Se possivelmente os dois estivessem andando, provavelmente poderia acontecer uma briga, por exemplo, você vê brigas de trânsito, um monte de briga de trânsito aí, com brancos contra brancos. Então eu acredito que esse momento irracional do ser humano, que como eu já disse, irracional, joga a razão lá para a casa do caramba, é uma questão de humanidade, cara. É uma questão do ser humano isso. Não é uma questão racial, entendeu? Isso é uma questão intrínseca ao ser humano. Ele está meio intolerante, ultimamente. E para terminar aqui, cara, o vídeo já tem ficado grandão, eu vou falar de uma vergonha alheia. Do mesmo jeito que eu estou sentindo um pouco de vergonha alheia dos movimentos de esquerda, movimentos sociais, que são de esquerda, né? Existe sim essa vergonha alheia. Por exemplo, quando eu vejo, como eu já disse, apropriação cultural, negro palmiteiro, os brancos devem a alma para a gente, entendeu? Isso me faz sentir vergonha alheia. Fala assim, caramba, velho, esses caras estão fazendo eu passar vergonha, tá ligado? Só que acontece, tem um movimento, que eu também sou, eu sou cristão, que me faz passar muita vergonha alheia, tá? Por exemplo, são cristãos defendendo ditadura militar, cristãos defendendo tortura, cristãos defendendo execução. Cara, isso é uma vergonha alheia, sabe? É totalmente contra. Eu acho que é pior, porque o movimento de esquerda, assim, ele é um movimento meio solto, né? Solto. Não tem um livrinho, um livro falando assim, ó, a esquerda é assim. Não tem, cara. Tá entendendo? Mas o cristianismo tem, velho. É só vocês lerem a Bíblia, segue a Bíblia, entendeu? Por exemplo, não quer, fala assim, ó, eu não estou preparado para dar a outra face. Beleza. Fala, ó, eu não estou preparado para isso. Só que nunca fala que isso, isso é cristão. Tipo, o cara vai lá e tortura um cara, o mata um cara e fala assim, não, isso é uma atitude cristã. Entendeu? Isso é errado, isso não é cristão. Entendeu? É aquele lance, você pode até fazer uma coisa errada, só que você nunca deve achar que aquela coisa errada é certa. Tá? Beleza? Fica aqui a minha crítica, principalmente a esquerda. E essa vergonha alheia aqui, uma cutucada aí no pessoal conserva, né? E é isso aí, galera. Até a próxima. Fui. E aí, E aí, E aí,